Olá, acompanhe agora os destaques da semana no Redação MPF. Após a ação do MPF, a Justiça Federal determinou a União ao Estado do Amazonas e ao Município de Manaus que assegurem de forma coordenada e no prazo de 60 dias uma área de isolamento adequada para migrantes que chegam a Manaus com suspeita ou acometidos de doença infectocontagiosas. A Defensoria Pública da União também participou da ação. De acordo com a decisão liminar, a medida deverá ser adotada em relação às pessoas atendidas pela operação acolhida e a todas aquelas em situação de vulnerabilidade que sejam testadas positivo ou assintomáticas e que não tenham outros meios de permanecer isoladas. Para assegurar a legalidade e a sustentabilidade na cadeia produtiva da pecuária no Pará, o MPF assinou um termo de cooperação para criar o Comitê Técnico de Apoio à Efetivação e Ampliação dos Termos de Ajustamento de Conduta, os taques, estabelecidos entre o MPF, frigoríficos e outros integrantes dessa atividade econômica no Estado. Participam do termo a Organização Amigos da Terra, Amazônia Brasileira e a Associação Instituto e Manejos de Certificação Florestal e Agrícola, Imaflora. O MPF ficará responsável por fornecer as informações necessárias à execução das atividades de apoio científico, consultivo e instrutivo ao taque da carne. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal recomendou a presidência da FUNAI e a sua Coordenação Geral de Étnodesenvolvimento que não renovem ou assinem novos termos de ajustamento de conduta para a implantação de projetos de transição nas terras indígenas Nonoay e Serrinha, que não apresentem método claro e participativo de avaliação que permita em pouco tempo a retirada dos arrendatários e a garantia do uso fruto exclusivo dos indígenas e o acesso ao território coletivo. A recomendação também pede que a FUNAI adote as providências necessárias para elaborar e implementar o plano de gestão territorial e ambiental nessas terras indígenas, estabelecendo ampla discussão com as comunidades sobre como deve ser a gestão territorial e atendendo as famílias com projetos voltados à segurança alimentar e nutricional e geração de renda. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal lançou a exposição de fotos de Sebastião Salgado, que retrata indígenas de recente contato do Vale do Javari, no Amazonas. Veja os detalhes na reportagem. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto